Música É isso aí, vamos ganhar então Duas horas depois Eu pulei sem querer Ó o cara aqui, viado Ah, vai pro inferno, mano Não caiu ninguém aqui, cara Não tinha caído ninguém aqui, cara Ninguém, mano Essa bosta de scanner lixo O cara tá em cima, Zmoco, tá em cima Tem um aqui também, viado Tem um aqui embaixo Boa tropa, é isso aí Morri Sai, Zmoco Ah, vou salvar não, vou salvar não Virei babá, virei babá Vai lá, JP Vai lá, JP Vai lá, JP Vai lá, JP Vai, Matos, já, vai Salve, Teresa, Cristina Salve aí, viado Aí você quer muito, viado Porra, viado, não tem o kit, mano É bug visual, cara Meu Deus, você não se acostumou com isso ainda, velho O cara joga Free Fire faz dois anos, assim Ó, vou dropar aqui, ó Pega aqui o kit, aqui, ó Eu dropei na casa de madeira Eu, como é que ele cai? Morre, velho Pelo menos, sim Que isso, Zmoco É, rapaziada Não entendi, foi nada O cara pra caralho, viado O cara vindo de carro aqui, ó Que isso aí, gente? Pega e voa lá, sentindo o observatório Eita, demônio Tem até medo dessa arma Vai, JP Mas é pra passar mesmo, é pra passar mesmo Esse cara tá aqui, tá? O cara tá aqui, o cara tá aqui Comigo Vem cá, amigo, amigo, amigo Por que eu não tenho gel? Por que eu não tenho gel? Eu fui botar gel com quem mina Você matou um cara, não é estranho, preto Por que? Eu abaixei É porque é bugado, né? A visão Não, é um carro aí, velho Pera, JP, outro Chega mais rápido Puxa Sumiu Olha esse cara, viado Puxa O cara sumiu, velho Ai, meu Deus, meteoro Vê se eu pegar um coletizinho aqui, JP Tem quantos gel, JP? As folhas não, as folhas não, pô As folhas não JP, tem quantos gel, JP? Tem quantos gel, JP? Tem quantos gel, JP? Gel Você parece burro Gel, demônio É, só um gel Ah, tá bom Estrela cadente, faz pedido, pretas Quero um gel É, o gel, eu parei ser estrela cadente Estrela, pretas, caindo É um planeta que se deslocou em sentido da Terra É isso que Marte colapta com a Terra É isso que o ser humano queria tanto trabalhar a Marte que Marte veio até ela Não, nada a ver, irmão Vem ver o que é isso, mano Olha o carro do cara lá, ó O carro do cara no meio do nada, JP Ah, ele tá na guarita, eu acho É, eu tô vendo ele na guarita, eu acho Caramba, eu tô mal gripado, mano, cê é louco F*** Bora, JP, vamos roubar esse carro, assim Operação Rouba o Carro Vai, 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 vai Vai, mete, vai, mete, vai Você gosta de procurar água, né? Família Tchau Apenas Gabor Tem uma Efra Apenas Gabor Impa wurde Reseiau Tem uma Enfim Ou In Out Sentias Você Deja Subiu атель що Cof Com Am Lago Sea não chega nem a deitar não, eu odeio o doze é mídia, é mídia ah, demônio, satanás, capeta, não, não se esconde JP, deu ruim cara, lá do outro lado do rio, JP tem kit, kit brufa, kit, brufa, kit que miséria bora Jeff dispara faz parte, bonito, Eight Trois brufa agora rodava agora ali e posso jarar? pro trem Eita, mataram os caras lá de trás, ó. Vamos vingar a morte dos nossos inimigos. Boa, JP. Isso aí, JP. Bora, bora, bora. Outro lá. Bora, bora, bora. Tchau. Não pode deixar ele salvar o de lança. Não pode deixar ele salvar. Eu acredito que eu posso... O que é isso? Roubou minha kill, cara, você viu? Esse arremessa o cara e faz um strike. Bora, bora, bora. Bora, Jesus, bora, bora. Cara, esse aí foi roubou minha kill, velho. Bora, bora, bora. Nossa senhora! Tenho tempo não. Tô sem tempo. Vamos, vamos. Caralho, maluco, é brabo. Para pra arranjar minha Ferrari preta não, senão vai tomar. Olha aqui, ó. Eita, misera. Respeita, caralho. O que é isso? Respeita, caralho. Estou dando aqueles caras lá. Lá no jail, do outro lado da rua. Tá vendo, né? Desce na negativa, JP. Desce na negativa do rio. Na negativa do rio. Desce na negativa do rio. Estou sem kill. . . . . . Agora JP, eu confio. Tamo junto é nóis, deixa lá o que ele tá pronto. Danciado boiado. Tchau, tchau.